Uma boa noite e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Quero compartilhar com você uma palavra muito poderosa, uma palavra de fé, de ânimo e também de muita proteção divina, que nós precisamos de proteção de Deus. Está escrito em 2 Reis capítulo 6, versículo 16, que disse assim, Ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que o que estão com eles. Então Deus está dizendo nesta noite, não temas, porque a grande maioria está com você do seu lado, te protegendo, te abençoando, te encorajando. Assim como tentaram fazer, planejaram o mal contra a vida de Eliseu. Durante aquela noite cercaram a cidade, planejaram contra a vida dele, mas a Bíblia diz que ele encorajou o seu moço e disse, não temas, porque maior é o que está conosco do que o que está lá fora nos cercando. E Deus manda te dizer nesta noite, não temas, porque maior é o poderoso, o Senhor dos senhores está contigo e Ele está te dizendo, não temas, porque Deus está contigo. Eu não sei o que tentaram tramar contra a tua vida, planejar contra a tua casa, mas assim te diz o Senhor dos exércitos. Tu terás uma noite de paz e no amanhecer todos esses inimigos que te cercaram, vai ter que ver Deus pelejar por você e te dar a vitória. E eu vou orar para encerrar. Senhor meu Deus e meu Pai, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós sabemos que quando tu estás conosco, nós se tornamos maioria, ainda que nós somos pequenos, ainda que as pessoas não dão a mínima para nós. Mas obrigado Senhor por nos tornar maioria diante da tua face, perante a tua presença. Senhor, queremos te agradecer pela proteção divina, pelos milagres que tem feito na nossa vida. Muito obrigado Senhor, porque assim como tu foste com Eliseu, tu também és na vida deste homem e desta mulher que está nos acompanhando. Abençoa Senhor e protege o lar de cada um e de cada uma nesta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, uma boa noite e receba a tua bênção, a tua vitória, em nome de Jesus. Abençoa Senhor e protege o lar de cada um e 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 de cada um Obrigado.